E fala pessoal, beleza? Estou gravando outro vídeo para vocês, antes de começar esse vídeo não esqueça, já vai se inscrevendo na bagaça desse canal, já vai compartilhando para todos os seus amigos, beleza? O canal tem o propósito de chegar em 10 mil inscritos até o final do ano, tenho certeza que eu posso contar com a sua colaboração. Ok, vamos lá. Começou novembro, tá bom? Começou novembro e muitas pessoas já começam a pesquisar coisas com relação a nossa querida e amada ou odiada Black Friday, tá? Muitos lugares eles fazem a Black Friday de uma forma justa, ok? Estou até já pesquisando alguns preços, e uma dica que eu dou para vocês, entrem no site do pessoal que você acha que vai fazer Black Friday antes, tá? Entra no site, agora, aproveita se você quer comprar um CD, se você quer comprar um livro, se você quer comprar um DVD, qualquer coisa que você for comprar, pode ser um aparelho eletrônico, qualquer coisa, olha agora, certo? Essa é a dica que eu dou para vocês. Já vai começando a pesquisar agora aquele produto que você acha interessante, já vai começando a visualizar agora, porque tem lugar, né, que os caras, uma semana antes, colocam o preço lá em cima para depois, certo, descer. Então, assim, já começa a pesquisar, já vai anotando, não custa nada, anota, tira um print, coloca a data certinha, salva, vai salvando e já vai pesquisando. E eu quero mostrar para vocês aqui já um esquenta da Black Friday de um lugar que eu acho fenomenal, tenho quatro produtos, quero adquirir mais, que eu estou falando da Estética Torta, tá bom? A Estética Torta tem esses livros maravilhosos, que eu já fiz já um review deles, inclusive o Ricardo Selig fez um review, já, ele terminou já de ler este livro aqui, Rainbow in the Dark, do Jill, que é uma autobiografia, certo? Ele já terminou, eu estou terminando ainda de ler para depois fazer um vídeo sobre. O Ricardo Selig, da Collectors Room, já fez um aconselho, vocês dão uma passada no site também, vê o vídeo. E a Estética Torta está fazendo umas promoções interessantíssimas com relação a livros aí, tá? Então, se você gosta de um livro com uma boa qualidade, capa dura, tá bom? Tem aqui toda a parte da lateral muito bem bonito. A ilustração, por exemplo, deste aqui, olha, isso aqui é um... É muito bacana a ilustração, isso aqui é uma história em quadrinho. Deixa eu aqui pegar, por exemplo, para vocês, o Rainbow in the Dark, do Jill. Olha só, a lateral, que bacana, tá? Tá no vermelho aqui, ó. Tem toda a questão de ilustrações também, né? A parte de contexto com relação a fotos, né? Por ser uma autobiografia. Então, é muito bonito, certo? Produto de excelentíssima qualidade que a Estética Torta está proporcionando para todos, certo? Tem outros aqui, tem uns que eu nem abri ainda, que eu quero fazer um negócio bacana aqui, ó. Por exemplo, do OPEF e do Chris Cornell. Tá aqui para vocês também, da Estética Torta. Então, o que acontece? Acontece, muitos produtos da Estética Torta estão com até 70% de desconto. Sim! Você não ouviu errado. Tem muitos que estão até com 70% de desconto. Isso sim que eu chamo de Black Friday. Ou esquenta Black Friday. Por exemplo, aqui, ó. Nós temos um livro do Steve O, né? Profissão Idiota. As Memórias de Steve O. Steve O, para quem não sabe, é aquele integrante que fez parte do G-Cast. Tá voltando com o G-Cast 4 agora. E também fez parte do Wild Boys, né? Junto com o Chris Pontius. Eles faziam aquele negócio da MTV lá, o G-Cast, essas coisas. Então, tá com 70% de desconto. Nós temos um livro, The Number of the Beast, do Iron Maiden, né? Um clássico do Iron Maiden, com 60% de desconto. Tá muito barato. Nós temos o Cowboy do Inferno ali. A morte do Jim Bag, né? Do Pantera. Também tá com 50% de desconto. Eu estou louco para comprar esse aqui, ó. O Senhor dos Metais. O Senhor dos Metais nada mais é que... A influência que o Tolkien teve com toda a parte de literatura e também a parte de música, né? Desde Led Zeppelin até Blind Guardian, né? Toda a parte de contexto histórico que as bandas se inspiraram muito com relação a isso. Ele fala um pouco com essa parte. Então, tá com 50% de desconto. Tá muito bom se aproveitar. Nós temos vários livros, por exemplo, do Power Slave, né? Assim como vocês falaram, eu falei do The Number of the Beast. Nós temos Whitesnake, Death, outros mais aqui com 50% de desconto. É, que mais? Paradise Lost. O próprio Rainbow in the Dark do Jill tá aqui pra vocês, ó. Capa Dura. Excelentíssimo produto. Também com 50% de desconto. Holy Diver, que é esse aqui, história em quadrinho, também com 50% de desconto. É, a história do Acept com 50% de desconto. O Slayer em história em quadrinho. Gente, tá muita coisa barata. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito a situação com relação ao que a estética torta. E o produto é de excelentíssima qualidade, tá? O produto é de excelentíssima qualidade. Então, assim, corre no site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Já compra, já coloca aí um carrinho aí que eu tenho certeza que muitas peças já vão sair. Tem a HQ, por exemplo, do Temple of Shadows, né? O Tempo das Sombras, relacionado ao Temple of Shadows ali do Angra, né? O álbum que... É o segundo álbum com o Edu Falaski, né? A história do Rafael Bittencourt, essas coisas. Nós temos aqui a história do Halloween completa, do André Matos. Nós temos também o livro do Maestro, né? O Maestro do Heavy Metal. Enfim, tem muita coisa de excelentíssima qualidade. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E, claro, fazer uma leitura bacana também, certo? Fazer aquela leitura legal. Tô curtindo muito Rainbow in the Dark, que tem a questão do Jill aí. A autobiografia do Jill. Tem a sua esposa, né? A colaboração com outra pessoa fazendo essa situação. Até porque ele faleceu, né? Acabou não continuando suas memórias. Certo? E é isso, pessoal. Estética torta pra vocês aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vocês vão curtir muito o produto de excelentíssima qualidade. Uma leitura excelentíssima também. Beleza? Estética torta aí pra vocês nesse Esquenta Black Friday. Vou ficando por aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de compartilhar para todos os seus amigos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.